E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu quero dizer a você que é de Teresina no Piauí, Teresina, quinta-feira agora nós teremos um show beneficente aí, tá? O show é pra arrecadar fraldas pro abrigo São Lucas, fraldas geriátricas, fraldas dos veinhos É quinta-feira agora, dia 21, tá? No Teatro 4 de Setembro, como é que você vai fazer? Pra não dar bagunça, lógico, todo mundo comprar fraldas, chega lá, não tem lugar pra entrar Você vai no Teatro 4 de Setembro, você deixa seu nome lá com a sua identidade, tá? E no outro dia você volta pra entregar a fralda geriátrica e um pacote de leite Que foi isso que o pessoal de lá falou que precisava E na entrega do pacote de fraldas geriátricas você recebe o seu ingresso pra assistir o show no Teatro 4 de Setembro, tá? O abrigo São Lucas precisa de fraldas geriátricas e a gente vai ajudar lá, dia 21, quinta-feira, lá no Teatro 4 de Setembro Se quiser saber mais informações, vai lá no meu Instagram que lá tem tudo direitinho, tá bom? Como é que você faz pra gente ajudar o abrigo São Lucas E vai ter muito show também, esse final de semana mesmo tem Belém do Pará, tem Manaus, tem Fortaleza também, tem Recife Tem muitos claros que já foi adiado um monte de vezes o show, agora vai ter lá em muitos claros Então pode entrar no meu site onde você compra o ingresso também, você pode ver se a tua cidade tá lá E Rio de Janeiro, vai ter o DVD aí, hein? Uhum, pra postar aqui, hein? DVDzinho, hein? Uhum Ingresso também no site, hein? Eu fui assistir It A Coisa, vocês pediram tanto nos comentários E eu fui assistir, e olha, antes de começar o vídeo, eu já vou falar pra você que tem spoiler sim, esse vídeo Esse vídeo aqui, eu vou ter que falar muita coisa desse filme Só que, eu vou lhe dizer uma parada Nada do que eu disser aqui é comparado ao que você vai ver na tela do cinema Nada, de verdade, pra mim, pra falar a verdade, um dos filmes mais foda de terror Eu já assisti muito filme de terror e contei aqui pra vocês, o susto que eu levei Mas na verdade foi só susto, porque no final o filme nem é tanto Mas cara, de verdade, It A Coisa O filme de terror mais foda que eu já assisti na minha vida Então já no começo, eu peço você aqui pra deixar o gostei, tá? Porque muitos de vocês vão até o final do vídeo, esquece de clicar em gostei Eu tô repetindo isso em todo vídeo, pra fixar na cabeça de vocês Mas eu prometo que eu vou parar de falar isso, mas deixa o like logo Porque quando você não dá like no vídeo, o YouTube para de te enviar esse vídeo, cara É simples, você tá dando like, dando like, a máquina entende Eita, ele gosta, então vamos mandar pra ele Você vai deixando de dar o like, ele vai parando de chegar pra você Às vezes você pensa que eu não tô enviando o vídeo Eu já puxei bem uns quatro, porque você não tá dando like Então, clica em gostei aqui agora, já aproveita esse tempo e clica em gostei E vamos ao vídeo Eu fui assistir lá no cinema, eu fui com a Luísa E a Luísa, Luísa é minha mulher, não sei se você sabe Ela morre de medo de filme de terror Gente, eu filmo assim, ó Tipo, o que que tá acontecendo, amor? O que tá acontecendo? Sentou do meu lado, tava pipoca, eu aqui sentei, pá Começou o filme Aí o menino correndo atrás do barquinho Na chuva, o barquinho indo assim, ó Ai meu Deus, meu barquinho, meu barquinho O menino de filme é bicho beijo Se fosse o meu barquinho indo pro esgoto, eu ia falar Fô, ei, morreu o barquinho Foi embora, fazer outro Não é esse aqui não Meu barquinho, meu barquinho Aí o barquinho entra no esgoto e aparece um palhaço Ele começa a conversar com o menino, o menino E o palhaço todo se babando, aquela corra feia, sabe? Sabe assim, você sabe que ele é atrasada O barquinho Menino de filme, eu tenho ódio Aí o palhaço fala assim, ó Vem pegar teu barquinho Quando o menino esteja a mão pra pegar o barquinho Vem pegar o barquinho O palhaço arranca o braço do menino Cara Fiquei assim, ó Não, tu não tá ligado Dois minutos de filme, viu? O bichinho sai com os cotoquinhos assim pelo chão Aí o palhaço puxa o menino pro bueiro E a minha mulher, ela se assusta mais que tudo Sabe aquelas pessoas que você ri da risada dela? A Luísa é o contrário Eu me espanto com o espanto dela O susto que ela tomar, o meu é três vezes maior Porque não é nem com o filme, é com ela do meu lado Só do barulho que ela escutou de arrancar o braço do menino Amor, pelo amor de Deus, rapaz Oxi, tu também, viu? Se assusta com tudo, viu? Aí é foda assistir a singula da pessoa assim E ela perguntando O que é que tá acontecendo, amor? O que foi? Nada não O palhaço coisou aqui Matou o menino Aí o filme é aquela coisa, né? Quatro amigos, tal Pequenininho Eu já sei que vai dar merda Quando eu vejo quatro crianças juntas Eu falo Não vai dar certo não Quatro crianças juntas Uma criança sozinha na casa Já arregaça tudo Imagina quatro meninos juntos Aquele colégio, sei de bullying Sabe? Eles vivem no colégio Sabe aqueles bullying de filme? Ei babacas Losers Losers Fucking losers Yeah Ei caras O que acha da gente zoar aquelas crianças do terceiro ano? Yeah, losers Ha 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 Losers, losers Ele é loser Loser, loser, loser Vocês são os perdedores Perdedores Fucking losers Losers Sabe aquelas crianças que a gente tem ódio quando vê? Mas não é um bullying muito bullying Porque o bullying de filme Eu acho que eles fazem assim Vamos fazer um bullying aqui Mas pra não dar exemplo Pra as pessoas imitar Então vamos fazer um bullying fraco Aí um dos meninos Os apelidos que ele falava era assim Ha ha Ei novato Você é o novato da turma Ha Loser Loser Ha Novato Você é o novato Ela chamava o menino de novato Isso lá é bullying? Na minha escola tinha um amigo meu Que o apelido dele era cabeça de prequita E era um apelido assim Mais gente boa Que os caras botavam no menino Na hora que um dos meninos Vai deixar uma carne Ele trabalha típico com o negócio de carne Ele vai deixar no lugar Começa a sair fumaça Da porta lá do lugar Assim Sai umas mãos queimadas Um monte de mim Rapaz 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 Eu vou te trago mais pra assistir filme Não Luiz Aí meu amigo Começa a aparecer coisa toda hora Tem um menino que tá orando na igreja Pensa que não O quadro da igreja Começa a sair Vai atacar o menino O novato Que é o menininho lá Ele tá lendo os livros de história E ele descobre o que foi que aconteceu com a cidade Que teve tipo uma explosão Num circo lá Do nada Ele tá lendo o livro Um balão passa Um balão vermelho Vai passando assim ó Pelo meio de todo mundo Assim só de boa Na dele O que o menino faz Ele vai atrás né O jumentinho vai atrás Burro É burro Ele vai atrás sozinho Ele não chama nem a ver Do negócio Moça vem aqui ver comigo Que passou um balão aqui Achei meio suspeito Esse balão passando só Assim Não Ele foi sozinho Ele vai descendo as escadas Quando ele olha pra trás Tem uma pessoa na escada E a pessoa vai descendo Puta que pariu A pessoa desce o degrau Desce o degrau Quando desce o outro degrau Cadê a cabeça da pessoa Puta merda O menino sai correndo Sai correndo Sai correndo E ele vem correndo assim Meio de costa Quando ele vira pra frente Ai meu Deus Ai meu Deus Bem o palhaço A cabeça do palhaço Do tamanho de um caralho Caralho Se fosse eu nessa hora Eu ia falar Vai quebrando senhor Toda maldição Meu sangue tem poder Deus de misericórdia Me livra desse capeta senhor E a Luísa O que que tá acontecendo amor Não quero ver não amor Em nome de Jesus Não olha pra essa tela Que Deus vem estar quebrando Meu Deus Bicho é muito feio Cês não tão ligado Aí eles sofrem bullying pra caralho Aí tem uma menina Entra essa galerinha E tem uma cena Que ela tá no banheiro E ela começa a ouvir Umas vozes da pia Ele vem escutando as vozes Na pia E ela vai se aproximando Fica ouvindo o que a pia Tá falando com ela senhor Eu digo e repito Esse pessoal de filme É meio lesado Porque se eu tô de boa em casa Escovando meus dentes aqui Tranquilo Do nada eu escuto a pia Conversando comigo Eu já começo Vai quebrando senhor Toda feitiçaria E todo mal Que tem nesta pia senhor O que o senhor vem estar livrando Aparece outro de mim Atrás de mim É verdade senhor Em nome de Jesus Meu Deus Que o senhor vem estar estendendo A tua mão sobre esta pia pai Fala Deus Fala Eu te peço meu Deus Que o senhor vem estar removendo Todo mal Todo da obra de feitiçaria Vai quebrando senhor Com teu nome Com teu nome tem poder É Jesus Fala Deus Fala Eu não tenho condição Eu não consigo Eu não consigo A menina começa a chegar perto da pia Vai escutando Ela vai escutando Eu penso que não Começa a jorrar sangue na pia Pega na cara dela E ela bebe sangue Sangue pelas paredes Na cara Sangue pelo Tudo cheio de sangue E eu acho interessante Que isso acontece O menino da igreja O quadro saiu Virou o capeta O menino do açougue Viu um monte de mão Pelas paredes O menino da biblioteca Viu um balão voando Fui olhar Tinha lá o palhaço satanás Tinha outro menino Que estava andando pela rua Viu um morto vivo Saiu correndo Viu também o palhaço do capeta No outro dia Todo mundo se encontra Estão conversando normal Coisas normais Pois é cara Como é que está a vida aí Pois é perdeu o ano Nossa escola é paia Viu as notas ruins Eles começam a conversar Como se nada tivesse acontecido Porque se fosse comigo E eu visse um palhaço Em 2018 eu estava assim Eu vi um palhaço Um palhaço Eu vi um capeta Em 2020 Eu vi um palhaço Um palhaço A cabeça do satanás Não é doenha Em 2050 Eu vi um palhaço Um palhaço Do satanás Atrás de mim Eu com 100 anos de idade Eu vi um palhaço Um palhaço do satanás Oh Rita Rita As minhas bananas Eu vi um palhaço Eu vi um palhaço Eu me caguei Aí eles começam os quatro a pesquisar as coisas O novato O menino da igreja O menino do açougueiro A menina do sangue no banheiro O menino incertinho que parece o Jared Jared O que tem esse menino incertinho aí cara? Esse menino incertinho que parece o Jared A mãe dele é tipo o superprotetor Não deixa ele sair de casa Olha o Jared Não vai sair de casa Aí eles se reúnem pra fazer tipo uma pesquisa Pra saber o que foi que aconteceu O que foi que aconteceu meu Deus E eles nessa pesquisa eles descobrem onde é que o palhaço mora Eles botam umas imagens no retroprojetor E começam a ver umas fotos né Pra poder encontrar onde é que o palhaço mora Quando eles descobrem O retroprojetor começa a passar um monte de fotos sozinho Vai passando as fotos sozinho Vai passando as fotos sozinho Passando as fotos sozinho Quando pensa que não Uma das pessoas da foto começa a virar o palhaço E vai dando um zoom no palhaço 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 De novo amor Ah meu Deus Eu vou embora Não vou assistir esse filme mais não O palhaço imenso Cara Não de verdade É assim É uma coisa assim Que dá medo mesmo Não consigo transformar em palavras Aquela cena Eu vou até passar pra outra Porque eu não consigo O que é que eles fazem? Eles descobrem onde é que o palhaço mora Eles se reúnem E vão na casa do pai Mas é pra morrer uma desgraça Porque se fosse comigo Eu ia falar assim O palhaço mora onde? É pra lá? Ô coisa boa Vou pra lá Viu? Valeu Aí eles vão na casa Entra na casa É uma casa meio que mal assombrada Lógico É um capeta estar lá É até o mínimo que poderia ser É mal assombrada E eles entram na casa A casa toda arregaçada Tudo cheio de poeira Os móveis Um monte de roupa pelo chão Coisa velha de comida As coisas assim Tudo suja Eu falei Caralho Os caras filmaram aqui em casa E eu não vi Aí eles começam a ver um monte de coisa Dentro da casa Que dá medo Porque é isso que o palhaço quer Ele quer que a pessoa sinta medo Porque o medo alimenta o palhaço Entendeu? Por exemplo O doidinho que parece o Jared Quando tá caminhando Ele vê uma pessoa morta Ele diz Ganhou O palhaço já ganhou O outro doidinho Entra numa sala cheia de coisa coberta Um monte de coisa coberta Já dá aquele medo O menino vai caminhando devagarzinho E as coisas cobertas Com um monte de pano Quando pensa que não Faz Um monte de palhaço Olhando Cara, de verdade Se eu entro num quarto Tem um monte de coisa coberta Do nada faz Quando eu olho Tem um monte de palhaço Do satanás Olhando pra mim Eu começo Como os aqueles Eu quero subir Nessa hora Aparece outro de mim Fazendo segunda voz Atrás de mim O mais alto Que eu puder Só pra te ver Aparece outro de mim Do lado É verdade Jesus Fala bem Meu amigo Esse quarto tinha uns 30 palhaços Palhaços grande Pequeno Gordo Bago Alto Baixo Tiririca Dos mais feitinhas Do nada um palhaço Pé Eles correm Os meninos correm O palhaço corre Quando o palhaço vai pegar A menina Enfia um cacete Na cabeça do palhaço O palhaço sai meio devagar Porque levou uma cacetada Na cabeça E todo mundo sai Zangado de dentro dessa casa Porque os meninos Tão puta merda Eu ia morrer O outro fala Eu ia morrer Eu não aguento mais Eu não vou mais junto com vocês Eu vou embora Eu não quero morrer Com um porro de palhaço Caralho não E aí o grupo se desfaz Mas a hora que eu mais senti medo De verdade Foi a hora que a menina Tava no banheiro Quando ela virou pra trás O palhaço Brother Não foi um susto Que sabe Foi um susto Que eu tava muito desprevenido Sabe quando a música te prepara Ela vai fazendo assim Isso é um susto preparado É um susto Você sabe que vai vir Tanto que você faz até assim Mas esse eu não tava preparado Porque não teve música Não teve nada Quando pensou que não Pei Foi o palhaço Brother Eu tava com uma pipoca na boca Eu engolei ela tão rápido Que aquela pipoca Foi diretamente para a boca do cu Saiu que nem uma florzinha assim Sabe quando fala assim Eles não aguentam a distância Eles sabem que o palhaço Uma hora vai vir Vai matar todo mundo Eles se reúne de novo Cada um trava uma barra de ferro O outro trava um negócio De matar boi Eles entram da casa De novo E vão lá num poço Onde o palhaço Meu irmão Os telas da puta Não vão entrar dentro do poço Ou o povo pra procurar coisa Eu não entendo Porque se fosse eu Eu ia ficar na porta Eu ia ser Eu juro pra você Eu ia ser o cara Que ia ficar na porta Falar assim Rapaziada Eu preciso ficar aqui Porque pode chegar alguém E eu não quero vocês Correndo risco aqui Vulneráveis Tá Então vamos fazer o seguinte Vou ficar aqui na porta E qualquer coisa Galera Saí que o pessoal tá aqui Querendo entrar Eu sou cagão Eu vou falar a verdade O filme de terror Não ia durar dois minutos comigo Se fosse it e a coisa E o Whindersson Nunes Ia ser assim Pei palhaço E eu Letreiro subia Acabou o filme A menina tá dentro desse buraco Porque na hora do susto O palhaço levou a menina Pra dentro do poço Quando ela acorda talhar O circo do palhaço dançarino Ele vai fazer tipo um showzinho Pra menina Tá ligado Pra dar mais medo Porque é isso que o satanás faz Satanás não chega e mata na hora Ele dá tipo um showzinho primeiro Eita Vou tremer essa casa aqui E a menina não tem medo dele Mas pra ele mostrar Que ela tem medo Ele abre a boca Meu amigo É tanto dente nessa boca Parece assim um lixeiro de dentista No final do dia É aquela história né Corta o menino dentro de um poço O que é que pode dar errado né Galera começa a se distanciar Um vai pra um lado Um vai pro outro O satanás atenta dali O outro atenta dali O palhaço aparece dali Aparece pra cular Eu sei que do nada Eu sei que do nada Aquela musiquinha de suspense E nessa hora eu já tava todo me cagando E a Luísa disse assim O que é que tá acontecendo amor? Aí eu respondi Sei não ó Do nada Quem é que aparece? O menininho do começo do filme Eu quero ir pra casa Esse menino do filme Olha com uma calma Pra essa criança Que tinha morrido A não sei quantos anos atrás Porque se eu encontro a pessoa que morreu A não sei quantos anos atrás Por um palhaço Que arrancou o braço da pessoa Eu certeza do nada eu começo Vai quebrando sim Eu quebra Quebra meu Deus Em nome de Jesus Toda obra de feitiçaria Atrás de mim aparece um coral Feito por eu mesmo Aparece outro eu do lado Fala pra velha Vai quebrando sim Quebra No teu santo nome Estenda tua mão Sobre a sua criança Oh meu Deus de misericórdia Só que o menino não quer saber de conversa não Porque ele sabe Que o menino que o palhaço matou Não tá vivo Então ali é o capeta Lá chega logo com um cacete Mete na cabeça do menino Começa a virar o palhaço aqui ó E vai virando aqui ó Se fosse eu Fala O menino estica o braço Vai quebra Estica o outro Não quebra No teu santo nome Estica a perna Estenda tua mão Sobre a sua criança A cabeça vira do palhaço Oh meu Deus de misericórdia O menino começa a se contorcer todinho E virar o capeta de palhaço Só que ninguém quer saber mais nada Meu amigo O menino vem com cacete Mete cacete na cabeça desse palhaço Eu toma caralho O palhaço começa a se transformar Em tudo aquilo que as crianças tem medo Se transforma no pai da menina Que abusava dela Aí que a menina pega raiva E toma cacete no palhaço Se transforma no quadro do menino E o menino zanga mais ainda E toma cacete no palhaço Tem um dos meninos Que mete a mão Dentro da barriga do palhaço Assim estraçalha Logo assim tudo Meu amigo Esse palhaço Vira muito o demônio Tipo Meu Deus ele é demônio pra caralho Porque tem demônio demônio Tem demônio pra caralho Assim muito demônio Sei que o palhaço Vai indo pra trás Vai indo pra trás E some Ele meio que foge Entendeu? Aí meu amigo Aquela coisa de filme Os caras se abraçam Se amam Quando dá um dia Tá todo mundo tranquilo Parece que já esqueceu do palhaço Eu ia ficar saquelado Pro resto da minha vida Cada um vai pra suas casas Sozinho caminhando Eu não ia ficar sozinho Mais nunca na minha vida E eu quando eu fosse cagar Eu ia pedir a alguém Segura aqui minha mão Só enquanto eu cago Rapidinho Porque eu tenho esse problema E tem gente que não caga Fora de casa Eu não cago Se alguém segurar na minha mão Por favor segurar na minha mão Rapidinho Enquanto eu cago Eu queria pedir esse coral Que cantasse pra mim Tá? E o pastor pregasse pra mim Porque eu não E o senhor segura aqui a minha mão Enquanto o senhor prega pra mim Tá a palavra Tá? Que nome O É Cara e aquela coisa Terminou o filme Eu falei Pô Já sabe Não senti medo Tá interessante A gente assiste o filme de terror Todinho se cagando Quando termina Eu assisti o filme Esse filme Deu nem medo Eu não senti medo Mas foi isso E se você tiver gostado Deste vídeo Não esquece de deixar Aquele gostei aqui Tá? E eu quero que você comente Nos comentários qual é o filme Que você quer que eu faça O dia que eu assistir aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Você pode me seguir no Instagram No meu Twitter No meu Facebook Lá Tá no Twitter Dá RT na publicação Tá? Se inscreve no canal Pra nunca perder nenhum vídeo novo Tamo junto É nóis E ver 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 E ver